O tutorial de hoje é super simples e rápido de fazer. Não pode piscar por aí, senão o vídeo já acaba. Então, se você está conhecendo o nosso trabalho agora e quer saber mais dicas para fazer a papelaria do seu evento, aproveite para se inscrever em nosso canal. Tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Ative também o sininho para receber uma notificação todas as vezes que postarmos vídeos novos. E se você está gostando de todo o nosso conteúdo, deixe seu like para a gente saber disso, hein? Semana passada nós estreamos essa categoria aqui no canal. Agora, além dos vídeos semanais de papelaria de casamento, teremos um vídeo em um outro dia da semana para ensinarmos o passo a passo de papelaria para outros eventos. Essa semana vamos continuar falando sobre 15 anos. Se você ainda não aprendeu a fazer esse outro modelo de convite, nós vamos deixar o link dele aqui na descrição. Depois de aprender a montar os dois modelos, você decide por aí qual se enquadra melhor no conceito da sua festa. No convite de hoje, escolhemos trabalhar com tons de rosa e renda para detalhamento. Tudo muito delicado. Se sua festa de 15 anos vai seguir essa linha, você vai amar. A arte que usamos para montar esse modelo já está disponível em nossa loja virtual. Para ver detalhes e o valor, é só acessar o link que deixamos aqui na descrição. Para ver fotos de tudo que postamos por aqui e um pouquinho mais, nos acompanhe em nossas redes sociais. Estamos no Facebook e no Instagram. E não se esqueça de escrever aqui nos comentários o que você está achando dessa nova categoria aqui no canal. Também suas sugestões ou dúvidas. Vamos amar ler tudo por aqui. Você encontra todos os materiais, tamanhos e marcas que utilizamos nesse tutorial em nosso blog. O link está aqui na descrição. Primeiro de tudo, pegue o papel que faremos à impressão. Se você comprar a arte digital conosco, ela já será enviada, editada com seus dados e no tamanho certinho que você precisa. Aí, é só colocar na impressora e imprimir. Recorte com tesoura ou régua e estilete. Você terá esses resultados. Para esse modelo, nós escolhemos trabalhar com um envelope pronto. Você encontra ele para vender em papelarias que vendem papéis especiais aí na sua cidade ou em lojas virtuais. Como o envelope já está pronto nesse tutorial, é só colocar o convite dentro dele. E já vamos ao detalhamento. Para isso, nós vamos utilizar uma renda e uma fita de cetim fininha. Pegue a renda e contorne pelo envelope, como estamos fazendo aí na tela. Deixe um dedinho para colagem e recorte com uma tesoura. Nós vamos colar essa renda com cola universal. Coloque então um pedacinho de rascunho entre a renda e o envelope, para a cola não manchar ou estragar o papel. Com essa parte pronta, pegue a fita de cetim e contorne o envelope também. Lembre-se de deixar um tanto de fita antes de contornar e ao final também, para que possamos com ela dar o lacinho. Antes de finalizarmos o lacinho, pegue a tag com o nome dos convidados e faça um furinho com o furador de escritório. Passe ela pela fita. Recorte o excesso com uma tesoura e prontinho! Super fácil e lindo, lindo! Esperamos que vocês tenham gostado desse novo modelinho de convite. Muito obrigada e até o próximo vídeo! Legendas por TIAGO ANDERSON